E a partir do dia 11 de dezembro acontece na Praça Doutor Leônidas, Calígula, a 35ª Feira do Livro Espírita. E nós estamos aqui na sede do Jornal Oclarim para conversarmos com Valentim Fernandes, que é diretor de Doutrina da UZI, a União das Sociedades Espíritas de Matão. Valentim, 35ª Feira do Livro, qual que é a expectativa, como que deve funcionar a feira este ano? A expectativa é muito grande. Este é um evento já tradicional do Movimento Espírita de Matão. Estamos na 35ª edição. Tudo está sendo preparado com muito carinho. E estaremos lá do dia 11 ao dia 18 de dezembro. Dia 11 é a abertura às 20h, com a apresentação do coral Corofrater. Durante, de segunda a sábado, das 8h às 22h, e no domingo, 18h, das 8h às 17h. Teremos exposto mais de 800 títulos de livros, de diversas editoras, com descontos especiais que chegarão até 50% em algumas obras. Além de uma mesa, que nós costumamos falar que é o nosso saudão, onde teremos livros lá com preços bem acessíveis, em torno de R$ 3,90, R$ 4,90. Então, no dia 11 ao dia 18, a Praça Doutor Leônidas Calígulo se torna numa biblioteca espírita a céu aberto, uma livraria, melhor dizendo, onde as pessoas podem adquirir livros de todos os valores bem acessíveis e obras novas que estão chegando aí. É um evento que nós colocamos ao ar livre, para colocar o livro com facilidade para que as pessoas possam comprar, numa época em que nós estamos aí em busca de presentes, e dar um livro de presente é aquele presente em que você será lembrado para sempre, que o livro é aquele que você lê, muitas vezes você guarda, e todas as vezes que você olha para aquele livro, você se lembra daquele que lhe presenteou. Você pode fazer uma dedicatória. Então, a organização da feira sempre coloca a feira nesse período do próximo ao Natal, justamente para facilitar, dar mais uma opção de presente para as pessoas. A população de Matão está convidada a conferir. Todos estão convidados a comparecerem à barraca da Feira do Livro, ali na Praça Leônidas Calígula Bastia. Eu costumo sempre falar, quando a gente está divulgando a feira, que a feira não é um evento somente dos espíritas, porque lá tem a literatura para todos os gostos, embora os livros são espíritas, mas tem vários romances, que mesmo os não espíritas, e aqueles que são somente simpatizantes, gostam de ler e podem presentear as pessoas. E é também um ponto da gente se encontrar, bater um papo, sem pretensão religiosa, sem pretensão de proselitismo, apenas colocamos os livros lá para aqueles que estejam interessados. Ok. Muito obrigado, Valentim. Diretor de Doutrina da Uzi. Nós aqui agradecemos essa oportunidade de divulgação, e reiteramos o convite a todos, espíritas, não espíritas, simpatizantes, passem pela barraca da Feira, olhem, teremos esse ano também uma novidade, que é um espaço para as crianças, onde as crianças poderão, enquanto os pais vejam os livros lá expostos, as crianças terão uma atividade, um local apropriado para elas, para desenvolverem pinturas, ficarem sentadinhas, então, bem aconchegante mesmo. Está aí as informações de Valentim Fernandes, presidente da Diretor de Doutrina da Uzi, que é a União das Sociedades Espíritas de Matão, convidando você para participar da 35ª Feira do Livro Espírita, que acontece do dia 11 ao dia 18 de dezembro, na Praça Dr. Leônidas Calígula, no centro da cidade. Voltamos nos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.